Exatamente, Fred, usaram aí uma lavadora de roupas pra colocar 42 quilos de maconha, que seria revendida aí logo depois, né? Nós estamos vendo aí nas imagens que a lavadora ficou cheia ali de droga, né? E quem vai contar pra gente como que essa lavadora foi descoberta, essa droga, principalmente escondida nesse local tão inusitado, é a tenente Lênister que tá aqui com a gente, que também é uma operação conjunta, né, entre a polícia militar e também o COD, que fez com que isso tudo fosse realizado, né, tenente? Explica pra gente então como é que começou tudo isso até a chegada nessa residência. Exatamente, boa noite. Essa é mais uma operação integrada entre a polícia militar do estado de Goiás através do comando de operações de divisas e a polícia militar de Minas Gerais. Nessa operação integrada houve uma operação policial e durante essa operação policial foi localizado essa residência, dentro da residência, os 42 quilos de maconha. Vale ressaltar que, segundo informações, né, os três indivíduos localizados dentro da residência fazem parte, né, segundo informações de um grupo criminoso extremamente atuante, né, nos estados de Mato Grosso do Sul, Minas Gerais e Distrito Federal. A droga, inclusive, ela vinha de Minas para o Distrito Federal, seria revendida lá? Exatamente, segundo informações, sim, e um deles tem passagem por tráfico e posto ilegal de arma e o outro tem passagem por estelionato. Agora, eu sei que a ocorrência ainda está em andamento, mas, assim, alguém chegou a contar que essa droga estava lá nesse local? Foi revista? Como é que foi esse detalhe? Foi durante a operação mesmo que se chegou a essa residência e durante a busca domiciliar foi localizado na máquina de lavar. Essa droga, sabe se ela era vendida em grande quantidade ou ali naquela casa funcionava um local onde se colocavam pequenas porções e distribuíam? Segundo informações, era vendido em grandes quantidades, mas isso ainda vai ser verificado pela Polícia Civil. Ô, Fred, alguma pergunta para a tenente? Não, Revana, na verdade, eu só tenho que agradecer e parabenizar a equipe do COD, até porque, nos últimos meses, nos últimos anos, a gente está vendo uma atuação muito forte da polícia aqui no estado de Goiás e o COD, ele vem se destacando nessas operações, fazendo grandes apreensões. Por que eu estou citando? Por que eu estou tocando nesse assunto? É porque toda vez que a gente vem, Revana, e mostra essas apreensões, eu fico muito feliz porque é uma droga que sai de circulação, que vai evitar de se destruir várias famílias. E o COD, ele, claro, em outras muitas operações, tem se destacado muito. Por isso, assim, o nosso agradecimento, os nossos parabéns a toda a equipe do COD, que eu não canso de dizer, pensando no uniforme que ficou top. Ô, Revana, você gostou do uniforme deles? Ah, sim, né? Camuflado, né, Fred? Cara, muito bonito. Muito legal. E assim, jus, porque assim, é uma equipe realmente, é um grupamento especializado, top de elite. Parabéns, viu, Tenente? Parabéns a todos vocês. E aí, contem sempre conosco aqui, viu, minha irmã? E aí, contem sempre conosco aqui.